Música Muito bem gente, sejam muito bem vindos a essa edição especial do Love the Problem chamada Hate the Solution, onde a gente vai falar mal basicamente de como que as pessoas mundo afora estão usando OKRs da maneira mais troncha possível e saibam, tem um culpado por isso, tem um culpado Em 2017, numa data que já é questionável, um amiguinho chamado John Doerr, se eu estiver pronunciando o nome dele corretamente Tá certo Então esse amiguinho publicou um livro chamado Measure What Matters, do inglês Meça o que importa Avalie o que importa Avalie, avalie o que importa, Léo, por favor Avalie Avalie E com a popularização desse livro maravilhoso, popularizou-se também o extremo desconhecimento de todas as lideranças das empresas sobre como fazer OKRs E desde então, gente, essa é a nossa vida na K21 É desensinar as pessoas o que elas aprenderam errado nesse livro E hoje, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é isso A gente vai falar de alguns exemplos que tocam o nosso coração com muito ódio Toda vez que a gente vê nas empresas as pessoas citarem o livro para trazer mais uma forma errada de usar OKRs Muito bem, eu estou hoje aqui nesse episódio especial com Rafael Afonseca Olá, Rafinha E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam com o coração aquecido de ódio para a gente começar aqui a cozinhar todos esses maus exemplos aqui com bastante ódio no coração e gerar, claro, um aprendizado porque no final das contas o que a gente quer é aprendizado a partir daqui Bom demais E também com a Andressa Chiara Ela que é o ódio personificado O fogo que queima tudo no mundo Olá, Andressa E é por isso que as pessoas têm medo de mim, viu? E eu sou um docinho, gente É verdade Eu sou uma pessoa fofa E aí as pessoas ficam morrendo de medo de mim por causa dessa fama Quer dizer, às vezes não Enfim Para vocês terem uma noção, a gente criou um grupo para poder discutir o que a gente ia trazer para esse querido encontro A gente criou um grupo chamado Sessão do Descarrego onde a gente só fala em caixa alta, ok? Então, hoje vai ser um dia muito legal Eu, inclusive, achei ótimo ser numa sexta-feira que a gente está gravando porque eu vou sextar destilando todo o meu ódio nesse programa Assim que é bom, assim que é bom Olá, este é o Love the Problem O podcast oficial da K21 Evolução contínua de pessoas e organizações Com carinho, toda semana para você Eu te odeio! Para começar, então, nesse nosso papo Eu vou trazer já uma experiência pessoal, assim Que estávamos, logicamente, eu e Rafinha Juntos num cliente maravilhoso Quando esse exemplo foi trazido à tona Para tentar ali A pessoa estava tentando convencer a gente De que aquele negócio não muito bem feito Que eles estavam chamando de OKR Estava certo porque ele tinha visto no livro Que estava feito daquela forma, né? Então, a pessoa trouxe um exemplo maravilhoso Disso que a gente costuma chamar aqui, carinhosamente Do OKR Cascata Como é que é o negócio? E aí, Rafa? Eu vou te dar a honra de falar um pouquinho aí Sobre esse exemplo maravilhoso Desse livro tão querido nos nossos corações E o que é que tem de errado nessa coisa aí Bom, gente, vamos começar, né? Por esse bom, querido exemplo aí É um exemplo onde o John Doar traz A história do Super Bowl E ele traz como que poderiam ser utilizados Os OKRs num contexto Onde as pessoas estão jogando E ele faz uma analogia fantasticamente ruim Onde quando o coach tem um determinado OKR As outras pessoas da equipe Que são subordinadas a esse coach do Super Bowl Precisam ter OKRs que são derivações diretas Dos key results desse cara Ou seja, a gente vai cascateando E aí percebam o seguinte A gente está simplesmente disfarçando Uma meta tradicional Que é aquela meta maravilhosa Que você precisa entregar um pedaço da meta do seu chefe Para o seu chefe entregar a meta dele E quando ele entrega a meta dele Ele está integrando parte da meta do chefe dele E por assim vai Mas a gente está chamando de OKR É basicamente aquele conforto Que algumas organizações precisam Para dizer o seguinte Chama esse negócio de outra coisa Para as pessoas acharem que estão fazendo diferente Mas no final das contas A gente não quer mudar muita coisa, não Não é mais ou menos assim, Andressa? A pegada é, gente O fundo do poço tem porão Você chega no fundo do poço Pega uma colher e começa a cavar, entendeu? É isso que acontece quando você faz OKR dessa forma Esse exemplo, ele tem a benesse De ter duas disfunções Não uma, mas duas disfunções, né? Além da disfunção da cascata Você tem a pele de cordeiro E eu acho que a gente pode até considerar que tem três, né? A pele de cordeiro que é a seguinte Olha, eu estou fazendo meta, tá? Mas vamos chamar de OKR, né? Vamos vender como se a gente estivesse Como a Rafinha falou Fazendo algo diferente Mas na verdade o que eu quero controlar É o que eu quero controlar as pessoas A terceira disfunção que conecta muito com isso No caso do coach isso não fica necessariamente óbvio Mas quando ele fala de estar subordinado É exatamente esse o ponto É que tem muita empresa que faz OKR para o chefe Que é a terceira disfunção O que é o OKR para o chefe? Hoje, nas organizações Os líderes têm uma dificuldade muito grande Em gerir pessoas Então a forma que esses líderes Vêm encontrando de gerir pessoas É controlar elas como se elas fossem robôs Como se elas fossem máquinas E esses líderes estão o tempo todo Tentando achar um mecanismo de ouro Que vai fazer eles não se preocuparem Em gerir as pessoas Não se preocuparem em desenvolver Não se preocuparem em resolver conflitos E eles podem só olhar uma métrica e falar Você vai ser promovido, você não E esse é o OKR para o chefe Então é um conjunto de disfunções Muito lindo, assim Feito para dar errado E o grande ponto disso É que você consegue com essas disfunções Muitas vezes criar um cenário pior Do que o que você tinha antes de trabalhar com o OKR E essa é a parte mais gostosa dessa relação Inclusive tem alguns episódios do Love the Problem Que a gente fala um pouquinho sobre hierarquia Então tem episódios que a gente fala sobre autogestão Gestão horizontal e coisas do tipo E aí, gente, olha que coisa curiosa Esse exemplo, no livro, ele é chamado de organograma dos OKRs Então fica a dica aí para você Se você já ouviu algum episódio do Love the Problem falando sobre hierarquia É basicamente usar hierarquia dentro de OKRs Por isso é tão disfuncional Muito bom, gente E a gente até estava falando aqui antes Que tem um outro exemplo que o livro traz Que ele já conecta bem nessa pegada que o Andrés falou Do pele de cordeiro também Acho que vale a pena a gente puxar Ele traz um exemplo de uma situação Que aí também é super importante a gente falar desse exemplo Porque toca em uma das partes que a gente considera talvez Uma das mais importantes de se praticar OKRs Que é a parte de governança de OKRs Que é uma das coisas que no livro é praticamente intocada Ele fala muito pouco Pelo contrário, como nada podia ser melhor do que isso Ele ajuda, na verdade, a reforçar um estereótipo ruim Que ele fala de um exemplo onde o chefe pediu por e-mail Para que as pessoas fizessem um desdobramento dos OKRs E entregassem na semana seguinte Olha que ideia boa, gente Vai dar super certo Como é essa ideia aí, Ravinha? Como é que isso acontece aí no livro? Fala aí Cara, o mais engraçado é que ele traz como uma história boa, né? Não, as pessoas sempre faziam os OKRs Porque quando elas não faziam O vice-presidente mandava e-mail diretamente para elas Perguntando por que o OKR não estava pronto E aí, claramente, né, gente É uma cultura do medo ali de leve As pessoas iam e pariam ali todos os OKRs necessários E a gente tem alguns problemas com isso, né? Primeiro, por que as pessoas estão usando o OKR no final das contas? Com certeza esse OKR para o chefe que a Andressa falou mais cedo Estão fazendo simplesmente porque o chefe está pedindo O chefe está cobrando E assim a gente tem que fazer Um segundo ponto é que se a gente não tem uma governança sobre isso Quem garante que existe coerência entre os OKRs Que todo mundo está fazendo e criando ali? Porque eles estão fazendo isso de uma forma individualizada De uma forma cilada para poder fazer acontecer E um terceiro ponto é que Por mais que as pessoas fizessem esse tipo de coisa Em silos pequenos, ainda colaborativos Seria um ponto Mas não existe nenhuma evidência De que cada um não está fazendo seu próprio OKR E aí o problema que surge Quando cada um está fazendo seu próprio OKR Imagina se na sua área tem 100 pessoas São 100 OKRs para serem acompanhados E 100 OKRs para a gente entender Se de fato estão coerentes Com o que é uma estratégia maior para a companhia E por aí vai Então fazer isso por e-mail Vocês já tentaram fazer alguma coordenação entre pessoas Por e-mail com muita gente assim? Vocês já sabem que dá alguns problemas em fazer isso Tem um ponto interessante em cima do que a Rafinha está falando Gente, que é o seguinte É importante a gente deixar claro aqui Que se você é uma pessoa que está conhecendo OKRs agora Se você quer entender o macro Tipo, a gente está falando bastante das disfunções E dos problemas aqui Porque o objetivo é destilar o ódio Mas se você quiser entender de uma forma macro O que são OKRs e para que eles servem A gente tem o primeiro episódio do Love the Problem Que fala sobre isso e vai ajudar você a entender melhor o contexto Se você precisar aprofundar Agora, especificamente sobre a questão dos OKRs individuais Tem uma coisa que a gente Na K21 a gente já experimentou muito E a gente acha muito importante trazer Que é o seguinte Quando a gente está falando de OKR A gente está falando de motivação intrínseca Quando a gente está falando de OKR A gente está falando de colaboração em prol de um objetivo em comum Porque se fosse só para cobrar as pessoas Eu não precisava ter objetivos Eu podia ter só os KRs e cobrar como meta O que eu quero é que as pessoas entendam Que todas aquelas métricas têm uma relação contextual Com o impacto positivo que eu quero gerar Que é o objetivo E é por isso que as pessoas começam a discutir E colaborar em prol daquilo E a diferença disso No nível organizacional Para OKRs individuais Se a gente for olhar para a motivação intrínseca É que OKRs individuais Eles fazem sentido Se eu estiver querendo desenvolver a pessoa Por exemplo Eu tenho meus OKRs individuais Rafinha eu sei que tem também Tio e eu não sei Mas a gente frequentemente no treinamento Traz inclusive os nossos OKRs individuais para isso Para que esses OKRs individuais servem? Eles servem para a organização Aferir a nossa performance? De forma nenhuma Eles servem para ajudar a gente a dar foco No nosso próprio desenvolvimento E na nossa própria evolução Então uma das coisas que a gente recomenda Quando uma empresa procura a gente Buscando a adoção de OKRs Uma das primeiras perguntas é Mas como é que eu chego no nível operacional? Como é que eu chego no nível individual? E a gente já fala o seguinte Olha, primeiro deixa a gente entender Qual é o problema que você está tentando resolver E aí quando a pessoa insiste mesmo assim A gente pergunta Como é que é a liderança da sua empresa? A liderança da sua empresa Se você tivesse que dizer para mim Quanto tempo percentualmente Essa liderança gasta Resolvendo o problema Versus liderando pessoas Desenvolvendo pessoas Se preocupando com a evolução Da carreira das pessoas Das habilidades das pessoas Quantos por cento essa liderança gasta Com esse desenvolvimento de pessoas? E geralmente a resposta é Entre nem 1% e 10% Se eu não tenho pelo menos metade do tempo do líder Dedicado à evolução dos liderados dele Eu não estou pronto para fazer o carro individual Porque esse líder Ele vê como sucesso Entregar um resultado E não ter um time que entrega um resultado Então se o AKR individual Ele é feito para evoluir pessoas E o foco do líder não é evoluir pessoas Eu vou botar o AKR individual E ele vai nascer como uma disfunção naturalmente Porque ele vai ser usado para cobrança E aí eu preciso agora Momento fragilidade Momento Vou abrir meu coração E vou deixar a Rafinha um pouco triste Mas eu tenho o que fazer A Rafinha em determinado momento Ela facilitou uma sessão Aqui na K21 Dentro do nosso time Para a construção de AKRs individuais E assim Exatamente dessa maneira Como a Andressa acabou de explicar O AKRs individuais Para que as pessoas se desenvolvam Em prol da estratégia E a gente foi lá Desenhou O AKRs lindos Eu fiz o meu também, gente E aí o que aconteceu? Eu... nada Porque eu deixei esse OKR de lado E nada aconteceu Eu não usei ele para nada Então eu tenho que fazer Esse momento aqui Para até falar De um dos problemas Que a gente vê sobre o AKRs Que é aquele que a gente chama Do AKR batata Aquele que a gente desenha O AKR todo bonitinho Aí a gente joga ele assim No chão Achando que ele vai sozinho Virar alguma coisa que preste Mas na verdade não, gente Ele vai morrer, tá? E foi isso que aconteceu Com os meus OKRs individuais, tá, Chu? E a Rafinha está me olhando Com ódio agora, gente Vocês não sabem Mas eu estou vendo aqui É, que bom que não tem imagem aqui, né? Mas acho que tem um ponto legal Que é o seguinte Dessa perspectiva específica Chiwi Eu já não chego com a expectativa De que vai rolar Exatamente porque Quando a gente está preocupado Em usar essa ferramenta Da forma como a Andressa falou Ela precisa ser Uma ferramenta opcional Então o objetivo maior É sempre habilitar a pessoa A ter aquela ferramenta À sua disposição Então hoje eu estou tranquila De que se Chiwi quiser usar Os OKRs individuais Ele tem aquilo à disposição Ele tem capacidade Para criar tranquilamente Novos OKRs e começar a usar Mas é uma escolha E a partir desse momento Zero ódio Porém Tem um quesinho de vingança aqui Porque eu não sou uma pessoa Tão boa assim Tem Porque é o seguinte Eu lembro Qual foi o OKR que Chiwi fez E eu sei Que ele está sofrendo Até este momento Com as coisas Que ele gostaria Que acontecessem Se ele estivesse focando No OKR dele Então quando ele reclama Para mim De um pequeno problema Que acontece no dia a dia Que eu sei Que tem a ver com esse OKR Posso falar assim Pois é né Chiwi Hum Esse resultado Não andou até agora Nossa Que pena Realmente E aí a gente conecta Com a importância Da autoresponsabilização Coordenação E autogestão Com uma disciplina Crucial para o bom uso de OKR Senso de dono Senso de dono Ritmo sustentável Né senhor Chiwi É uma aula aqui gente Agradeçam Que eu estou expondo A minha intimidade Em prol do aprendizado De todos vocês Peraí Deixa eu empatizar com você Os meus OKRs todos Tem OKRs de saúde De equilíbrio A gente está lançando Um produto novo Já já Na K21 Você sabe para onde foram Os meus OKRs de equilíbrio Certo? Olha só Foram todos para o inferno A pessoa não dorme Tá bosta Não consigo fazer exercício Então assim Vem cá Me abraça Que a gente precisa aprender muito Sobre ritmo sustentável E foco Bate aqui Tamo junto Muito bom Muito bom Daqui a pouco inclusive Vamos falar desse negócio Desse produto novo Que a gente está lançando Importante Conecta com isso aqui Daqui a pouco Se você quer saber mais Do novo produto da K21 Chegando no mercado Fica aí E ouve a gente até o final Que a gente vai falar sobre isso Uma das coisas que você falou Rafinha E acho que a Chu também Tocou diretamente nisso E eu queria deixar explícito É a importância Do pensamento sistêmico Para o bom uso De OKRs E boa parte desses exemplos Que a gente está falando aqui O exemplo do time de futebol Que o John Doer traz no livro O exemplo do chefe Que pede por e-mail Para as pessoas desdobrarem São ótimas formas De como não utilizar O pensamento sistêmico Na hora de construir OKRs Reforçar essa visão Cilada, individual E cada vez mais Conforme a gente vai Trabalhando com organizações E ajudando elas A usarem OKRs Para puxar resultados A gente percebe Pessoal Quanto que Ter visão sistêmica Entender a relação Entre as partes Da sua organização E usar OKRs De forma que isso Na verdade Seja potencializado Ou seja Usar OKRs Para que diferentes áreas Times Colaborem em prol De um mesmo objetivo E entender Inclusive muito bem Essas alavancas Que existem Dentro da sua organização Como que o trabalho Do time A Influenciando o time B Que juntando com a área Outra ali A gente vai ter Um resultado foda No final Ter essa capacidade De analisar a sua empresa Por uma perspectiva sistêmica É extremamente importante E normalmente desconsiderada Justamente por pontos Que a gente falou aqui antes Se a preocupação Ao desenhar os OKRs Está em ter uma maneira De controlar o trabalho Das pessoas Ou ter uma maneira De determinar O que as pessoas vão fazer Então você não está Efetivamente exercitando Esse pensamento sistêmico Para criar objetivos Comuns Que vão juntar esforço Na direção certa Você está usando só De fato Para o objetivo Do controle E não é para isso Que a gente usa os OKRs Diga aí, Chu Já conectando Com o que você está falando Tio E tem um ponto aqui Que é inclusive Outra disfunção Que a gente vê muito Que é o voo da galinha Que é o seguinte Eu tenho OKRs Que na verdade Eles estão ali Para cumprir um anseio De poder Ter segurança De que eu estou enxergando O que as pessoas Estão executando E aí eu crio OKRs Que não são estratégicos De verdade Não tem uma estratégia Por trás daquilo É mais uma coisa Para eu saber Que cada pessoa Está fazendo o seu E aí você começa A ter disfunções Como já aconteceu Em um dos nossos clientes Onde uma alma abençoada De um diretor Virou e falou assim Não, não podem só ser Até cinco KRs Por objetivo Porque eu preciso ter Um KR para cada pessoa Coisas do gênero Qual é o ponto crucial Dessa história, né? Quando a gente fala De governança A gente está falando Justamente De dar essa sensação De segurança De que está todo mundo Em prol do mesmo resultado De que as pessoas Estão conseguindo se engajar Com o objetivo Que a gente vai atingir O que a gente precisa E que muitas vezes A gente não vai conseguir Prever o como A gente vai atingir isso Mas a gente vai fazendo Teste de hipótese Todo mundo vai evoluindo No entendimento Do desafio E isso conecta justamente Com a questão Da gestão de pessoas E da visão do todo Da visão sistêmica Da organização Que você estava trazendo O que eu quero dizer com isso? Quando você sai De um ambiente tradicional O primeiro medo Que os gestores têm É de perda de controle Se as pessoas Se autogerirem Como é que eu vou ter controle Do que está acontecendo? A resposta é Você não precisa Microgerenciar as pessoas Para ter controle E o que o OKR traz É justamente Esse controle Através da gestão Do trabalho E desenvolvimento Das pessoas E uma coisa que a gente Vem falando muito Para os líderes É Hoje A gente tem líderes Que desenvolvem o trabalho Como se eles fossem Super analistas Eles descem Para o operacional Eles microgerenciam É um inferno E aí eles reclamam Que estão trabalhando 18 horas por dia E eles gerenciam Fazem a gestão De pessoas Como se eu fosse Controlar uma fábrica E a gente quer A inversão disso A gente quer Que as pessoas Gerenciem o trabalho Através dos resultados Entendam os gargalos Tenham a visão sistêmica E desenvolvam as pessoas Para que cada vez mais Elas sejam capazes De se autogerir E gerar resultados E é isso que vai Gerar exponencialidade A conexão que eu faço Aqui muito é com Team of Teens Que é um livro Que eu acho Que toda liderança No universo Tem que ler Que é justamente A história De um general Americano Que foi para o Iraque Combater o terrorismo No pós-11 de setembro E ele descobriu Que o exército americano Que era o mais bem equipado Com o mais dinheiro Do mundo Não conseguia reagir A tempo de conter As células terroristas Por quê? Porque elas tinham Objetivos em comum Resultados claros E elas tinham autonomia Para fazer o que elas quisessem Desde que aqueles resultados Fossem atingidos Então ele começa A reestruturar A forma como as pessoas Trabalham Sem necessariamente Mudar os cargos Para ganhar Essa velocidade E esse foco No resultado Através da colaboração Então e aí Tem um ponto legal O Chu comentou mais cedo Sobre motivação intrínseca Sobre os OKRs Erem essa ferramenta De motivação intrínseca E uma das grandes referências De motivação É o Daniel Pink E ele fala o seguinte Se você quer Compliance Não se preocupe Com motivação intrínseca Se preocupe Com motivação extrínseca Que são exatamente Os mecanismos de meta De recompensas Bônus Punições Ou coisas do tipo Agora Se você quer engajamento Em resolução de problemas Aí sim Você se preocupa Com a motivação intrínseca Que é exatamente Essa a proposta Dos OKRs E isso inclusive Se conecta muito Com outra parte Do livro Logo no início Quando o John Doe Traz uma questão Que é O percursor Dos OKRs Foram os APOs Administração por Objetivos Que foi proposta Por Peter Drucker Lá em 1900 Bolinha Nesse momento Ele tinha um foco Muito forte ainda Em motivação Mais extrínseca Do que intrínseca E aí O próprio Peter Drucker Ele desistiu Ele perdeu a fé No APO Por conta disso E depois Quando o Andy Grove Vem e cria os OKRs Com base nisso Ele busca Solucionar Exatamente Esse gap Que faltava Que era o gap De trazer para as pessoas Uma clareza de propósito E uma motivação Maior Sobre aquilo Que precisa ser feito De um aspecto De o quão relevante É esse problema Por que isso é relevante E empoderar as pessoas Com essa autonomia Para poder resolver Muito bom Muito bom E aí Antes de continuar Esse assunto Gente A gente já falou aqui Um tanto de referências A gente já falou Do próprio Assunto Principal aqui Desse nosso podcast O livro maravilhoso Measure Webinators Do John Doer A Rafinha agora Acabou de puxar aí também Daniel Pink Com Drive Então Todas essas referências Gente Fiquem tranquilos A gente vai colocar lá No nosso Backstage Do Love the Problem Tá Então Vocês vão poder Acessar isso tudo Depois E Esse ponto agora Rafinha Que você trouxe Me faz uma conexão Aqui Do quanto que Talvez ali Ainda naquele momento Quando o John Doer Escreve o livro E faz esse tipo De comparação Ele Ainda tá Um pouco distante Talvez Do que hoje A gente entende Como uma ótima forma De conectar OKRs E da organização Que é falando Muito mais Dos porquês Dos grandes problemas Por que a gente Tá fazendo O que a gente Tá fazendo Ao invés De simplesmente A gente falar De o que Ou como Que nós queremos Fazer Eu acho que inclusive O próprio John Doer Usa exatamente Essa frase Ele fala que OKRs são pra Falar sobre O que's e como's E a gente Nossa Hoje mais do que nunca Entendemos que OKRs é sobre Por que's Por que a gente Tá fazendo O que a gente Tá fazendo Quais são os resultados Efetivamente Que a gente quer Atingir E a gente Costuma advogar Muito que OKRs sejam Utilizados Principalmente Em sinais Em locais Em contextos Onde a gente Desconhece a solução Onde o que importa É o resultado Que a gente quer Atingir E as soluções Em si Vão ser descobertas Ao longo do caminho Numa natureza De extrema adaptabilidade Que o próprio Método tem E esse negócio De falar de por que Andressa Eu acho que Lembra um carinha Que a gente Costuma citar Bastante O tio Itami Zoando Porque eu falo Que eu queria Botar o Simon Sinek Num potinho É o crush É o crush É o meu crush É o meu crush Toda vez que esse homem Abre a boca Eu fico toda arrepiada Eu choro Eu li o livro dele Eu chorava A primeira vez Que eu li o livro E tal Uma coisa muito interessante Inclusive Tio Itami Sobre a última coisa Que você falou De a gente Não saber o como Mas saber qual é o impacto Que a gente quer gerar Que a gente está vivendo Isso agora Com o nosso Carreio de exponencialidade Dentro da K21 Ou como a gente Está aprendendo Né? Tipo, toda hora A gente tem uma surpresa E tem que adaptar o plano Mas enfim É, se é que né Tipo, não joga o plano no lixo Já aconteceu Enfim É, vamos voltar aqui Para o Simon Sinek O Simon Sinek Ele lançou um tempo atrás Um livro chamado Start With Why Ou Começa pelo Porquê Esse livro Ele analisa Negócios E quais são os negócios Que deram certo Quais são os negócios Que deram errado E nos momentos Em que eles estavam Dando certo Às vezes é o mesmo negócio É a jornada De uma mesma empresa E aí o período Que ela estava dando certo O que estava acontecendo De diferente E o período Que ela decaiu E por que isso aconteceu E o que ele demonstra É que empresas Que sabem O porquê Que elas estão fazendo aquilo Que elas estão se posicionando No mercado dessa forma Que elas têm aquela estratégia Que aquilo está sendo comunicado Elas conseguem Um nível de engajamento Onde você não precisa Incentivar as pessoas Através do chicote Através da busca Pela conformidade Então isso gera Resultados exponenciais Inclusive no Organizações Exponenciais Que é outro livro importante Para a gente ler Quando a gente fala De exponencialidade E de OKR OKR são citados Como um habilitador Da exponencialidade E é por isso Que a gente da K21 É tão alérgico A ver esses cenários Onde eu estou Incentivando Um aspecto linear Do OKR E um aspecto tarefeiro Do OKR O Simon Sinek A gente estava brincando Antes de começar O papo Que o problema Do John Doer É o lead time dele Porque ele conta histórias Da década de 80 No livro Mas ele lançou o livro Em 2017 E nesse momento O Simon Sinek Já tinha escrito O Start With Why E ele podia muito Ter conectado Esses pontos E incentivado As pessoas A fazer Essa exponencialização Das organizações Que é saudável Para todo mundo Imagina Você como líder Você não quer ter Menos esforço E mais resultado É isso Você conectou Com um ponto Que eu Que eu estava Lembrando muito Várias vezes Quando eu volto Para o livro Eu sempre fico pensando Que ano foi Que esse livro Foi escrito mesmo E a gente Antes de começar A gravar aqui A gente estava Conferindo de novo Mas será Será que foi 2017 Será que isso aqui Não é uma versão Diferente Por quê Porque muitos Dos exemplos Que o John Doar traz São exemplos Muito antigos São exemplos Que ele viveu Lá na década De 80 90 E que fazem Muito sentido Para a época Gente Acho que é Importante a gente dizer Que não John Doar Se você fala português E está ouvindo isso aqui A gente não odeia você A gente odeia Principalmente O que as pessoas Estão fazendo Com base Nos aprendizados Que você teve Naquela época Por quê Trazer isso Para um contexto Faz toda a diferença Quando a gente fala Do que estava sendo Desbravado E o que era Inovação Na época Que a gente estava Vivendo ali 80, 90 Início dos anos 2000 Agilidade surgindo Gente Agilidade nem era O hype Que é hoje em dia Para o que a gente Vive hoje Existiram muitas Evoluções E conteúdos Que se conectam Super com o QR Como esse conteúdo Do Simon Sinek E que trazem Para a gente Oportunidade De aprender Então É muito importante A gente falar Que assim Esse livro Que a gente está aqui Tanto destilando Nosso ódio É um livro importante É um livro Que traz Muita coisa legal O problema todo É a gente tentar Usar esse livro Como uma fórmula mágica Porque ele é um livro De história Ele não é Um livro De framework Ele é um livro Onde o John Doe Conta para a gente Qual foi a experiência dele Peraí 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 Repete a parte De ser um livro De história Porque isso precisa De uma salva De palmas Senhoras e senhores Para essa citação Ficar para os anais Da sociedade Vai Palmas 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 Para a Ravina Vamos lá Vamos lá É um livro De história Gente Não é um livro Que é um manual De como usar O framework Ele conta ali Para a gente As experiências Que ele teve E uma mensagem Que ele repete Ao longo do livro Todo É Cada empresa Vai ter a sua jornada Cada empresa Vai descobrir Como usar Essa ferramenta Da melhor forma E desde então A gente aqui na K21 Descobriu muita coisa A gente errou E aprendeu com muita coisa Tanto internamente Quanto nos nossos clientes E é por isso Que a gente traz aqui Toda a nossa energia Em forma de ódio Para poder ajudar vocês A não passarem Pelos mesmos perrengues Que a gente já passou Até aqui Boa Mas para Depois ele não ficar Muito nesse clima De amor Que a Rafinha Acabou de tentar trazer Eu quero puxar Já um outro Exemplo de ódio É porque Esse é o meu coração Gente Então é o seguinte Tem um exemplo Que também O John Doar Usa no livro E que assim Gente Se a cada vez A cada workshop De OKR Que eu tiver Facilitado na minha vida Eu tivesse ganho Um real Para cada vez Que alguém chega Com essa ideia Maravilhosa Hoje eu estaria rico É aquela ideia Que surge em 12 De cada 10 workshops De OKR Que alguém vira E tem aquela maravilhosa Ideia assim Que é assim E gente E se Um dos key results Desse OKR aqui For alcançar Os outros OKRs E se A gente usar OKRs Para alcançar OKRs Olha que ideia genial Mas não gente Essa não é uma ideia boa Deixa eu deixar logo aqui O spoiler para vocês Na verdade É uma ideia péssima Rapidinho Rapidinho Só explicar Por que essa ideia Geralmente surge Qual é o contexto Geralmente é assim Nossa Mas nós estamos Tão preocupados Porque a gente Está fazendo todo Esse investimento Em OKR E se as pessoas Não engajarem Já sei Vou botar um KR Para mostrar Que as pessoas Estão Ah gente Não tenho paciência Enfim Continua E o melhor É porque O exemplo Onde ele cita Essa ideia Como uma boa ideia É justamente Num dos lugares Dentro das organizações Que hoje A gente mais tem falado Sobre a necessidade De assumir uma postura Mais estratégica E quando ele traz Esse exemplo Ele acaba reforçando Um viés Tão tarefeiro Para essa mesma área Que a área de RH Ele cita no livro Esse exemplo Como um possível Que resulte De um objetivo De uma área De RH De uma organização E pelo amor de Deus Você tem uma forma De você Não se posicionar De maneira estratégica Você tem uma maneira De você usar OKRs Para coisa errada Principalmente Se tratando Da área de RH Que é essa área Que a gente vem Tanto falando E incentivando De como precisa Se posicionar De uma maneira estratégica Sobre a transformação Das organizações Essa forma É você Usar esse OKR Inception OKRs Para gerir OKRs Pelo amor de Deus Não façam isso Gente Isso não é legal Bom gente E aí Obrigada Tio Porque você trouxe O exemplo Que eu mais odeio Do livro Só para realmente Tirar o restante De ódio Que tinha no meu coração O restante de amor E preencher de ódio E aí Assim gente É Johnzinho Johnzinho Se você estiver ouvindo Isso aqui Johnzinho Essa não dá para salvar Não tem como Salvar esse exemplo Oh não Porque gente É de novo É incentivar as pessoas A usar por usar A ferramenta Pela ferramenta E existe E agora Eu vou observar aqui As caras de Andressa e Tio Porque existe o nível 2 Existe sim O subsolo Desse fundo de poço Que é Não usar Para usar OKRs E sim usar Para o atingimento Das metas E colocar aquele Que resulte que é assim Atingir 100% Das metas De resultado Definidas Para a sua diretoria Não é mesmo Chú? E aí A cara da Andressa Aqui gente É bom É bom que seja podcast Viu Porque agora Ficou meio triste Daquilo Não gente Eu acabei de botar Os meus dedinhos Assim fazendo uma arma Na cabeça Alguém tem circuito aí? Pontos importantes Diz que o Tio e a Rafinha Trouxeram É que assim No momento em que você Por que que isso dá errado? Né gente? Imagina que você tem um filho E o seu filho não tá fazendo O dever de casa E aí Você tinha combinado Com o seu filho Sei lá Vou fazer uma motivação Extrínseca aqui Tá? Não intrínseca Mas você tinha combinado Com o seu filho Que se ele tivesse Uma nota boa Você ia Sei lá Dar uma mesada pra ele Passar a dar uma mesada maior Ia dar um presente É uma motivação extrínseca ainda Tá? E aí você percebeu Que esse seu filho Não tá com as notas boas Em vez de você tentar buscar Por que que a motivação Intrínseca dele Pra ser um bom aluno Não tá funcionando O que que você faz? Você vira e fala Olha, você não tá fazendo O dever de casa Então agora Eu vou te penalizar Toda vez que você Não fizer o dever de casa Vai ajudar essa pessoa A ser um bom aluno? Você ficar enchendo o saco Da pessoa E aí a pessoa faz o dever de casa De qualquer jeito Só pra escrever qualquer coisa Pra poder dizer Ok, eu fiz Ele vai aprender alguma coisa? Provavelmente não E é exatamente A mesma situação Só que a nível corporativo Por quê? Porque no momento Em que você bota um KR assim Você tá botando o RH Que deveria ser personificado Por agentes de acolhimento E evolução da cultura Da empresa Pra virar um bedel Que chega com uma prancheta na mão Na área das criaturas Pra preencher um checklist Dizendo Bateu? Não bateu? Quanto essa pessoa vai ser amada? Vamos só perguntar isso É muito querer destruir o papel do RH Dentro da empresa Fazer esse tipo de coisa É muito tiro no pé Porque o objetivo desse KR É só cobrar as pessoas Você não tá buscando engajamento Porque faz sentido E a pessoa entender O que ela ganha com isso E como isso é bom pra ela E pra empresa Não Você tá buscando engajamento Pra fazer o tique na etapa E o que você tem É, por exemplo No momento em que as pessoas Começam a fazer as coisas Por conformidade Elas começam a se comportar De uma forma A burlar esse sistema Porque tudo que eu faço E eu vejo como algo chato Que não tem propósito Não tem valor Eu vou tentar achar uma forma De ou não fazer Ou fazer mais rápido Ou fazer de um jeito Que me incomode menos Então você provavelmente Acabou de destruir A ferramenta Você acabou de dizer Olha, o KR É uma coisa insuportável É uma fucking burocracia E toda vez que você ouvir A palavra OKR Você sai correndo Pro outro lado Que é como as pessoas Vêem a maior parte Dos controles Dos status report Hoje Se eu falar PPT A gente corre Cada um para um lado Aqui e se esconde Quem nunca fez a reunião Para fazer o PPT Para poder apresentar o PPT Em outra reunião Para poder fazer a reunião De validação do PPT Da reunião Enfim E cadê a gente Realmente trabalhando Para gerar o resultado É exatamente esse cenário Que a gente está construindo Quando a gente faz esse tipo Quando a gente cria Esse tipo de OKR E aí tem duas coisas Alva ao tiro Alva ao tiro É alva ao tiro O outro comportamento É não A gente entrega tranquilamente E aí você vai ver Que todos os objetivos E que resultes Vão ser os mais seguros E confortáveis É confortáveis Desculpa Troca aí Léo Vão ser os mais seguros E confortáveis possíveis Por quê? Porque as pessoas Não vão se desafiar A colocar lá Um objetivo Que elas não Realmente Acham que vão atingir E quem colocar Vai ser taxado de trouxa Alguém vai chegar Para você e falar O que é isso? O que você está pensando? Vai botar um negócio Que você não sabe Que você vai alcançar Não é assim que o negócio Funciona aqui não, cara O que é isso? E no meio Dessa negociação toda De Ah, vamos botar o OKR Não vamos botar Qual vai ser o target Aonde a gente vai mirar É muito comum Que aconteça Uma disfunção Que a gente chama de OKR Rave Que é aquele workshop De OKR Que nunca acaba Sabe? Você vai ver o sol Nascer no dia seguinte Mas o OKR pronto Não vai ter Porque as pessoas Vão começar a enrolar Para Ah, não Mas para definir Esse target Eu preciso levantar Alguns dados extras E olhar o histórico Dos últimos 52 anos Para que eu realmente Consiga definir Algo que é preciso E de novo, gente OKR não é para ser preciso É para gerar aprendizado Para gerar inovação Eu acabei de Fazer uma imagem mental Aqui De tipo 30 executivos Numa sala Tocando Música eletrônica E as pessoas Tipo 5 horas da manhã Entupindo Entupindo a cara De Energético Para se manter acordado E discutindo Sobre Se a gente vai colocar Mais 5% Ou menos 5% Ali naquele Key Result Divertidíssimo Case real meu Dois cases reais Primeiro Eu já passei 40 minutos Discutindo O conceito De churn Eu infelizmente Estava lá O conceito Não é a métrica Eu infelizmente Estava lá com ela Viu Sim Não gostaria Mas estava 40 minutos Discutindo O que significa Churn Ok E isso São os executivos Da empresa Não é tipo A galera que nunca Viu métrica Na vida Ok Então Esse é o primeiro ponto Segunda coisa Que eu já vi Também já passei Não lembro se a Rafinha Estava comigo Não Olha só Pela nossa projeção A gente acredita Que a gente consegue Bater Um milhão de vendas Então Vamos colocar o KR Em 800 mil vendas E aí a gente consegue Bater tipo 120% da meta Que é o alvo ao tiro Né Tipo Eu já tirei A flecha E agora eu estou correndo Com a alva atrás Para poder encaixar Na flecha que eu já tirei Então assim É um nível de disfunção Tão grande Mas tão grande É tão desesperador Porque Para que você está usando o KR Já avisei que vai dar merda isso Usa meta Vai ser feliz É basicamente isso Nesse momento Tenho certeza Que muitos de vocês Pessoal Estão assim Em vibração Com o nosso ódio Ouvindo isso tudo Porque Se você faz parte De uma organização Que usa o KR Com certeza você já viveu Algum desses exemplos Não tem como A gente viveu na K21 Por que você não teria vivido também Certo? Então Tenha certeza Isso acontece Deixa o seu ódio fluir Grite aí Eu sei agora Nesse momento Você está gritando Junto conosco Todo o seu ódio Pelo mundo Por todas as pessoas Que fizeram essas barbaridades Com os OKRs da sua empresa Mas É isso aí A realidade é essa E a gente tem um culpado John Doer Não, brincadeira O culpado São os executivos As pessoas Que tomam decisões erradas Mesmo com toda A instrução Do mundo Mesmo com a gente Tendo pessoas maravilhosas Tipo o Simon Sinek Para falar para a gente Start with why Mas as pessoas vão lá E startam com how Mesmo Porque é assim que é bom A gente vai falar Do como que a gente faz as coisas Mas bom, gente Estamos chegando aqui Já no final Desse nosso Maravilhoso Fantástico Episódio Do Hate the solution Essa nova linha Inovadora De podcasts Que a gente Está começando hoje Vamos ver se vai vingar Vamos ver se tem mais gente Com ódio no coração Que nem nós três Ou será que na próxima vez Vai voltar eu Andressa E Rafa De novo Para continuar Destilando ódio Não sei Acho que tem outras pessoas Também Com bom potencial Na K21 Vocês podem sugerir Aí pessoal Quais são As próximas Ferramentas Que vocês odeiam Que as pessoas usem De forma errada Ou os próximos livros Que vocês gostariam De ver A gente destilar O ódio Sobre como as palavras Do livro São distorcidas Ao longo do universo Que a gente vai Entendendo aqui Como é que a gente Pode fazer isso funcionar O único problema Do podcast Na minha humilde opinião É que as pessoas Perdem a parte Onde a gente Revira os olhos E se joga no chão E fala Senhor, por quê? Esse tipo de coisa Porque isso real Acontece em workshops Gente Às vezes a gente Está no workshop Sabe quando você Se comunica com outra pessoa Pelo olhar? Tipo Eu bato o olho Na Rafinha Rafinha bate o olho em mim Vice-versa Tio E mesma coisa A gente se olha E a gente sabe A gente sabe Que por dentro A gente está morrendo E aí a gente olha Para as pessoas E fala Gente Talvez a gente tenha Ido por um caminho Que pode não ser o ideal Será que a gente pode Trazer isso De uma forma mais Produtiva Seus lindos Pelo amor de Deus Parem de destruir Toda a ideia De que o OKR Era baseado Para resolver Um monte de problema E vocês estão criando Novos problemas com o OKR Em vez de usar o OKR Para ajudar Mas antes de finalizar O ódio aqui 100% Eu vou trazer As pessoas vão achar O bom de fazer podcast Com vocês É que as pessoas vão achar Que a fofa sou eu Eu estou gostando muito disso Eu acho que eu vou investir mais Essa é uma parte muito irônica Da história Eu acho muito bom Vou trazer uma perspectiva Positivista da coisa de novo E aí vai parecer Que eu sou muito legal É verdade tá gente Eu sou a pessoa mais legal Mentira Vamos lá Tem um exemplo do livro Que é um exemplo Menos disfuncional Que é um exemplo Que a gente gosta Um pouquinho mais Que é um exemplo Que diz assim O objetivo é Ajudar mais pessoas Ao redor do mundo E ele tem dois Key Results aqui Adicionar 27 milhões De novos usuários E alcançar 80 milhões De usuários registrados No total Tem disfunção? Tem gente Tem A gente poderia destilar O ódio sobre as disfunções Mas eu acho que é importante Deixar a mensagem Que assim Se você vai copiar Um exemplo do livro Ao invés de copiar A porcaria do exemplo Lá do Super Bowl Copia esse aqui Vai ser um pouquinho Menos pior A situação E aí é um exemplo Para quem quiser procurar Aí para usar De fórmula pronta Já é um exemplo Do My Fitness Paul Então vocês podem Pular para o livro Para essa parte E todo o resto Se vocês quiserem Deixar de lado Fica mais tranquilo Pelo menos a parte De exemplos Mas assim Se vocês quiserem Ler o livro Como a Rafinha falou Como uma obra Tipo Como um documentário E vocês quiserem Anotar Porque eu fiz isso Na minha cópia do livro Tem as anotações De rodapé todas Relacionadas a Por que cada um Desses exemplos Era disfuncional E todos os meus ódios Assim Ah Por que? Né? E o que é legal De ler o livro Você vê a jornada De uma pessoa Que adota o KR E você consegue Aprender inclusive Tipo Puxa Isso aqui Deu bem errado Né? Para que você consiga Já levar Uma coisa mais robusta Teve uma coisa Que eu achei Importante trazer Aqui também Que é o seguinte O Tio falou Dos executivos Né? E tem um Grande ponto De alavancagem Quando a gente fala De transformação Estratégia Resultado Que é justamente Os executivos Agora eu vou tentar Ser um pouquinho Mais legal Seguindo o exemplo Da Rafinha Porque A gente prega Muito Sobre empatia E eu costumo Falar Em memória A um amigo meu Que não está mais aqui Que ele falava Que ninguém é vilão Da sua própria história E o executivo Que está adotando o KR Desse jeito todo torto Que a gente está contando aqui Ele está bem intencionado A grande questão é Se você é um executivo E você está ouvindo isso Tem como fazer melhor Se você começar Pelo porquê Se você começar A entender Quais são os problemas Que o KR resolve Com certeza Você vai Partir de um ponto Muito mais positivo E com muito mais resultado Do que se você Aplicar a ferramenta De uma forma Mais cega Então A gente tem vários Conteúdos sobre liderança Como a Rafinha falou Vários conteúdos Que podem ajudar Nessa jornada E A minha sugestão Para você é Procura Se aprofunda Mas sempre questiona Os porquês Sempre questiona As causas e consequências Das coisas Isso vai ajudar muito Você a liderar a empresa Da forma que você merece E que ela merece também Gerando os resultados Sendo exponencial E Talvez até você Vivendo uma vida Mais saudável Porque ninguém merece Ficar trabalhando 18 horas por isso Inclusive Se você chegou até aqui Ouvindo a gente De todas essas reclamações É porque você realmente Está interessado Nesse assunto E aprender com ele Então isso já é Um ótimo sinal E Uma coisa interessante Do que a Andressa trouxe É Um ótimo exercício Gente É vocês passarem Pelos exemplos do livro E fazerem esse exercício De colocar as notas Então já fica aí De dever de casa Se vocês quiserem Passar pelos exemplos E ficar pensando Que tipo de disfunção Esse exemplo pode causar Dentro do meu contexto Ou da minha organização Isso já vai ajudar Para um aprendizado Muito legal Segundo ponto é Saber como faz errado É um ótimo jeito De a gente já se familiarizar Com os conceitos E a partir disso A gente já gerar Novos insights E novos aprendizados Então gente O ódio Ele tem um motivo Ele tem um propósito também Bom demais Bom demais Bom Para a gente então Poder realmente Aqui finalizar Pessoal Eu queria lembrar Mais uma vez Que todas essas Várias referências Que a gente falou Aqui ao longo Desse nosso podcast Vão estar lá No nosso backstage No k21.link Barra love the problem Não se esqueçam De acessar lá Para dar uma conferida Nisso tudo Também poder deixar Feedbacks aqui Para nós três Vai que você achou Que o ódio foi demais E que a gente pode estar Sei lá Adquirindo aí Uma doença séria Por ter tanto ódio No coração Pode ser também Deixa uma recomendação De atividades de paz Para a gente fazer Mas principalmente Como a Rafinha falou Se você curtiu A pegada do ódio Se você acha Que tem espaço Para a gente ter um pouquinho Mais de ódio No coração do love the problem Vai lá no nosso backstage E deixa ideias De quais são Essas outras ferramentas Frameworks Que você gostaria De ouvir Numa próxima edição Do Raider Solution Vai que cola Queria lembrar também Pessoal De que A K21 Tem treinamentos Sobre OKRs Então É uma ótima sugestão Se você também estiver Querendo aí Entender um pouquinho melhor De como fazer Esse negócio direito Ponta a ponta No jeito da K21 Tem o nosso treinamento Sobre OKRs E eu não queria deixar De sair também aqui Sem falar dessa dica Que é O livro Que é a nossa maravilhosa Andressa Chiara Escreveu Sobre OKRs Que se eu estou sabendo Direito O Chu Me fala aí Tem uma versão Chegando aí Em língua portuguesa É isso mesmo? Sim O original Foi escrito em inglês Porque o Garrido Me desafiou Num voo de 11 horas A escrever Em inglês E aí Eu tenho um problema Porque se você quiser Que eu faça alguma coisa Você fala Eu duvido É basicamente isso Então Eu cuspi o livro em inglês Mas eu não tinha traduzido A gente vai lançar A tradução Em setembro Ao longo do mês de setembro É Como parte do programa De liderança exponencial Que é o produto Que a gente está lançando Em breve Ponto super importante Galera Além do treinamento Tem todos os artigos No nosso blog E tem a comunidade De OKRs também Então Poxa Não consigo fazer o treinamento Por causa do horário Não estou conseguindo Me dedicar a isso Nesse momento Mas já quero começar A me aprofundar Quero poder discutir Entra no blog Lê os artigos Ouve o primeiro episódio Do Love the Problem Começa a discutir Lá na comunidade E a gente está sempre Trocando ideias Sempre tentando ajudar Então temos isso Temos o programa De liderança exponencial Que vai falar Além de OKR De várias outras coisas De como a gente ajuda Esses líderes Esses executivos A gerar resultados exponenciais E impactar realmente Não só a organização Mas o mercado Então a gente se vê por aí Com esses conteúdos Bom E já que é para dar spoiler Acho que pode ser Hate the solution And look to the spoilers Aqui o nosso podcast também Tem um ebook Sobre facilitação de check-ins de OKR Que está no forno aí Que a gente vai lançar já já também Então fiquem de olho Muito bom E aí eu vou dar a dica final Que é O livro do John Doerr Na melhor das possibilidades Se você comprar para o Kindle Custa R$65 O da Andressa custa R$5 Gente Dá para comprar para 13 pessoas E distribuir Você vai ter Fazer um favor ao mundo Com menos pessoas Se instruindo de maneira inadequada Fica aí a dica Beleza? Muito bom gente Com isso a gente vai encerrar aqui Esse nosso primeiro episódio Edição do nosso Hate the solution Com todas essas dicas maravilhosas E eu acho que a gente pode esperar Se ver em breve aí Destilando um pouco mais de ódio Para o mundo De uma forma descontraída Mas no fim Sempre vai poder educar mais A população mundial Quero saber se as pessoas Vão pedir safe Eita Então essa hora 50 minutos depois A pessoa larga essa bomba Com isso então Tchau gente Foi um grande prazer Mas se tiver de safe Me escala Viu? Eu quero Ah tá bom Este foi mais um episódio Do Love the Problem O podcast oficial Da K21 Se você curtiu Compartilhe Inscreva-se no seu agregador De podcasts favoritos E espalhe conhecimento Por aí Procure por Love the Problem Nas redes sociais E deixe seu comentário Ou sugestões Até o próximo Acabou, Anakim Eu estou em terreno firme Você subestima meu poder Não faça isso Você era o escolhido Foi dito Que você iria destruir Os Sith Não se unir a eles Trazer o equilíbrio Para a força Não jogá-la Nas trevas Eu te odeio Esse podcast foi editado Por Aerolitos Edição Inteligente Até a próxima Até a próxima